Música Eu sou o Talento, um programa internacional Gabriela Maldonado, ela não mora no Brasil, ela mora na Argentina e veio da Argentina pra cá só pra participar do programa Muchas gracias Ai, gracias a ti, gracias ao Brasil Ela falou, muito obrigado a você André, que é um gatão, e muito obrigado ao Brasil São Paulo São Paulo, André E é gato, né? Resumindo, ela tem talento pra caramba e veio da Argentina até aqui pra mostrar o talento dela Boa sorte Buena suerte Gracias Um beso Obrigado Um beso Pode entrar, Gabriela Maldonado Boa noite Buenas noches Buenas noches Boa noite, seja bem-vinda Boa noite, muito obrigado Boa noite, eu sou de La Rioja, República Argentina Nuestros irmãos argentinos Que ST internacional, hein? Que estilo, estilo musical, cantas? Eu, eh, o estilo musical é canto lírico Cantos líricos, que beleza, muito bom Tomás, podia perguntar pra ela, por favor, se ela mora no Brasil? Por favor Você vive em Brasil? Ou em Argentina? Não, eu vivo em Argentina Sim, sim Vivo especialmente para o programa? Exatamente Muito, muito, muito obrigado Que bom Vi por internet Pela internet? Por internet, me enteré deste programa E, bueno, tomei a decisión de venir a participar Aqui, há grandes, pero grandes talentos Acá em Brasil Muito, muito, muito obrigado Fico muito feliz que você esteja aqui Muito obrigado de antemão Que você seja muito bem-sucedida Que música você vai cantar? Eu vou cantar O brindis De la traviata Ok Então Buena suerte Gracias O palco do qual é o seu talento é seu Gracias Agora Una cantante argentina No palco do qual é o seu talento 100% brasileiro Uma argentina que mora en Argentina Mostrando seu talento no programa brasileiro Cantando uma música italiana Viva a globalização Música Oh, oh, baby, oh, 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 baby, oh, oh, baby Seja bem-vindo na sede final do qual é o seu talento Parabéns, muito obrigado Bem-vindo às semifinais de qual é o seu talento Creio, não posso acreditar, te juro, estou tão emocionada Mira, mira como temblo Não vendo como você está tremendo Tem emoção tremenda Muito obrigado pela sua presença Graças, graças a ti, graças a gente É um público maravilhoso, realmente estou muito feliz Muito obrigado, eu acho que a língua universal é um abraço Obrigado